O Davidson Figueiredo teve uma atuação fantástica em novembro e tomou uma atitude histórica de aceitar colocar o Citroen em jogo novamente três semanas depois contra o Breno Moreno, que também venceu na mesma noite. Como os dois venceram no primeiro round, eu acho que o que está em jogo realmente no pré-luta é o quanto cada um treinou no seu camp inicial para a luta em novembro e o quanto o corte de peso repetido vai afetar a sua luta. Se o Davidson realmente ganhar do Breno nessa luta que acontece agora no sábado, para mim não tem discussão. Ele é o lutador do ano do UFC, mas para isso tem que ganhar e aí tem os poréns. A primeira questão dessa luta é o pouco tempo que eles tiveram de preparação e tem a questão do peso. Os dois têm que bater o limite do peso mosca. É difícil saber como isso vai afetar exatamente a luta, até porque os dois tiveram o mesmo prazo, mas se for para chutar eu diria que o Davidson sai um pouquinho mais prejudicado, porque ele é um atleta imponente, fisicamente imponente e isso é parte, para mim, dos atributos dele durante a luta. Ele vai ter que ficar, essa semana, se teve que andar um pouquinho mais perto do limite para bater os 125 libras. Então essa luta contra o Breno Moreno é claro, tem a questão do tempo, ele está voltando rápido demais para o octógrafo, é algo inédito, é algo legal, é algo expressivo, é algo muito legal de se ver um brasileiro se colocando à disposição, se colocando esse tipo de risco. O fã valoriza isso, mas existem riscos também. O Davidson não pode deixar a confiança subir a cabeça. Ter confiança é bom, mas ter confiança é demais pode acabar dando muito errado, igual já tivemos diversos exemplos no mundo das lutas. Por outro lado, tem a questão também do corte de peso. O Davidson conseguiu cumprir os últimos dois cortes de peso, ele falhou no início do ano, conseguiu cumprir contra o Alex Pérez e na revanche contra o Jose Benavides e agora vai ter menos tempo ainda para fazer esse processo, para se manter 100% para a luta e fazer esse corte de peso de forma profissional e defender o cinturão contra o Breno Moreno. É a mesma coisa para o Breno Moreno, mas o Davidson está colocando muito mais em risco do que o Breno Moreno. Eu acredito numa vantagem do Davidson Figueiredo nesse combate, por conta do arsenal de lutas dele, pelas qualidades que o Davidson tem. Eu acho que ele é um lutador muito mais completo que o Breno Moreno. Muita gente está se questionando sobre o corte de peso dele, né? Vai cortar muito peso entre uma luta e outra, mas ele está tendo uma super estrutura do PI, do Instituto de Performance do FC. Então eu acho que o Davidson encontrou o caminho dele e aposto numa vitória do brasileiro e esse cinturão fica no Brasil em 2020. Bom, o Breno Moreno é um lutador que consegue muito bem se desenvolver na luta em pé e no chão também, ele é muito bom. Ele é bem rápido nas transições, ele também gosta de uma finalização, não é à toa que ele tem 10 finalizações na carreira, né? Com relação à luta em pé, por mais que ele seja rápido, às vezes ele se expõe um pouco, principalmente no contra-golpe. E aí que entra a mão dura do Davidson Figueiredo, que tem alto poder de nocaute, é um lutador que controla muito bem a distância, é bem agressivo, né? Sempre caminhando pra frente. E o Davidson tem aquela guarda baixa, né? Que nos preocupa um pouco, mas está tudo sempre sob controle ali. Por mais que, às vezes, ele tome algum golpe, ele tem um queixo duro também, consegue absorver bem os golpes. E, além de tudo, ele tem um jogo de chão muito bom, tanto é que contra o Alex Pérez, o Pérez quis tentar jogar ele pro chão, ele saiu pra um leg lock que acabou não dando certo, mas fez uma transição ali até chegar na guilhotina. Então, ele tem um pensamento de luta muito rápido ali, um raciocínio muito rápido dentro do octógono. E acredito na vitória do Davidson por nocaute no primeiro round, porque o Davidson não gosta de deixar a luta pras mãos dos juízes. A gente viu o Davidson falando um pouquinho por aí, de repente, descontando um pouquinho as habilidades do Brandon Moreno. A gente não sabe o quanto disso, né? Promoção, é tentar apimentar a coisa toda. E aí eu vou ter que discordar um pouquinho do Davidson, porque eu acho o Brandon Moreno um lutador excelente. É muito completo, é um cara que já meio que começou do MMA. Muita gente talvez pense que ele é um striker, talvez pra ele vir do México, eles terem uma herança do boxe. Mas é no chão, pra mim, que ele de fato brilha, ele tem um jogo de chão muito afiado. E se ele for achar alguma coisa ali na luta contra o Davidson, esse é o caminho. Tendo dito isso, o Davidson também é um lutador muito completo, também é um lutador com excelente chão. E ele tem muita potência. E eu acho que às vezes o Brandon Moreno fica um pouquinho confortável demais tomando soco na cara. O que não é uma estratégia muito boa pra se fazer com o cara com o poder nas mãos que tem o Davidson. Então meu palpite é que essa luta termina no segundo ou no terceiro round com o nocaute técnico do Davidson. Ele acredita que vai ser campeão finalizando no primeiro round. Eu discordo muito dele em que seja mais fácil que o Alex Pérez. O Brandon Moreno é um excelente lutador, mas o Davidson Figueiredo, pra mim, se lança como o grande favorito. Ainda mais pelas performances que está tendo em 2020. O meu palpite é na vitória do Davidson Figueiredo. Ele é um lutador mais completo, está numa fase muito melhor. Como eu falei, está errando muito pouco. E eu acho sim que ele vai vencer o Brandon Moreno sem grandes dificuldades. Agora, tem que tomar cuidado com essa questão da confiança e essa questão da saúde. Quão bem ele vai chegar pra essa luta. Se o Davidson chegar bem preparado, 100%, ele não vai ter problema contra o Brandon Moreno. Então esse é o meu palpite. O Cinturão fica no Brasil e o Davidson fecha a temporada como o melhor lutador do ano no UFC. E o ano de 2020 já está com quatro lutas aí o Davidson, né? Então realmente foi um ano bem condecorado. Acredito que com relação à notoriedade também tem sido um ano bem importante pro Davidson. Está despertando olhares, inclusive de ex-campeões aí. E tem tudo pra ser um grande legado. Vencendo essa luta, entra no 2021 como o maior nome do Brasil no esporte entre os homens. Capaz, ele tem a história, ele tem carisma, ele luta muito bem, ele é um fantástico lutador. E começando em 2021, se pegar o Corey Garman, então, que nos Estados Unidos é um fenômeno de audiência, um grande lutador, mas muito mais popular. Então o Davidson pode se tornar talvez um novo José Alto. Um atleta carismático, um atleta que luta muito e um campeão dominante no UFC. Obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL